Joga a mão em cima, um, dois, um, dois, três, parará Que é isso? Parapapa, sim, parará Levantem placas, levantem as mãos, levantem o que você quiser Parará, parapapa, sim, parará É isso aí Segura, 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 segura Eu sou chato Pode ser um pouquinho melhor O camarote lá do outro lado, cadê as mãos em cima? O camarote aqui também, cadê as mãos em cima? Meu povo aqui do meio Vamos derrubar o mineirão Um, dois, um, dois, três, parará Parará, parapapa, e para nascer Parará, parapapa, e para nascer Vamos sair do chão Um, dois, sai, sai, sai do chão Parará, 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 parará Oh, parará, oh, parará, parará Que é isso? Que é isso? Ei, você, vou te mostrar o meu poder E você vai virar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei, preciso me dizer que sim E sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Levanta a mão e vem comigo Se levar pra dar uma volta no meu mundo Desventar os sentimentos mais profundos Essa onda, se quiser, pode pedir Ai, é me sorriso Sai do chão, vem! Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vem junto, vem junto! Vai, amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Não demora Sai, sai do chão E parará, parará, parará E parará, parará, parará Parará, oh, parará, parará E parará, parará Segurou! Ei, você, vou te mostrar o meu poder E você vai virar e enlouquecer Desejar o meu amor Sei, preciso me dizer que sim Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo Desventar os sentimentos mais profundos Nessa onda, se quiser, pode pedir Joga a mão em cima Vai, vai! Vai, amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu sabor me satisfaz Vamos junto, vem! Vai, amor Invade o meu corpo Agora é com vocês Em sanidade, mineirão Parará, parará Parará, parará Parará, parará Parará, oh, parará Parará, parará Parará, oh, parará Parará, oh, parará Parará, oh, parará Parará, parará Parará, parará Quem é do Parará Levanta a voz é o Grito! Parará, oh, parará Quem é do Parará Parará, oh, parará